Voltamos aqui para a nossa TV de Talks, para mais um talk, para mais um papo aqui. E hoje eu estou com o Rodrigo, que é CEO da NBA. Seja muito bem-vindo aqui para a TV. E legal ter esse papo contigo aqui pós-palestra, para a gente poder se aprofundar um pouquinho mais nos assuntos de tudo que você trouxe para a gente. Legal, Igor. Prazer aço estar aqui com vocês. Estou adorando participar do evento. Só estou triste que eu vou ter que ir embora em algum momento, mas se eu pudesse eu ficava o dia inteiro aqui. Mas está muito legal, estou adorando. Cara, demais. Demais ter você aqui, poder ter a tua marca aqui também representada em um evento com essa grandiosidade. Quando a gente fala de NBA, especificamente, a gente fala muito de comunidade, de um ecossistema que gira em torno de uma marca, de um produto. E eu acho que a NBA sempre foi um case de comunidade quando o conceito de comunidade ainda não estava muito no hype. Quais que são os ingredientes que a NBA tem ali na tua cultura que fazem com que essa comunidade seja tão forte? Eu acho que vale reforçar o que a gente faz. Acho que sim, a gente é uma grande liga de basquete, o melhor basquete do mundo, com os melhores cenários, com as melhores arenas, com os grandes super-heróis que são os Lebron James da vida, quebrando recordes, fazendo enterradas que a gente não consegue imaginar ou entender como foram feitas. Isso acontecendo toda noite, e sendo distribuído, produzido nas nossas arenas e distribuído pelo mundo inteiro. Acho que no fim do dia, essa questão de comunidade, para ter essa comunidade, a gente tem que ser um excelente contador de história. E a gente tem histórias incríveis toda noite. Eu tenho o super-herói que é o tal do Lebron James, eu tenho uma arena que é incrível, eu tenho desafios, histórias e recordes e campanhas acontecendo o tempo inteiro, eu tenho muito conteúdo legal, muita história boa, para oferecer para essa comunidade. Eu acho que a ótica, que acho que é muito única da NBA nessa questão de comunidade, e comunidade é uma palavra muito ampla, acho que quando você fala de ecossistema, a jornada do fã e tal, a gente vem se conectando com esse ecossistema, com o nosso entorno, desde o início da liga. E a hora que eu sou um grande contador de história, toda noite, ao longo de anos e anos e anos, a gente vê que a gente tem um diferencial muito importante, que é o quê? É garantir que tudo isso que eu estou falando, tenha uma cadeira única específica, que é essa daqui, na frente da quadra, para o fã poder consumir. O que eu quero dizer com isso? Que toda essa jornada que a gente faz, de tudo que a gente produz de conteúdo, de todos os produtos que a gente lança, o fã está sempre no meio. Ou seja, o fã está ali no centro dessa história. Isso muda muito a forma de fazer negócio. Ou seja, tudo que a gente faça, a gente faz para o nosso principal ativo, que é o fã. Ou seja, é aquele menino, aquela menina que vai consumir a NBA, que comprou o nosso boneco, que viu o nosso jogo, que foi no nosso evento, que se divertiu, que segue o Lebron James e por aí vai. Ou seja, nessa questão de comunidade, de engajamento como unidade, acho que é crucial, pelo menos na nossa ótica de negócio, é entender que tudo que a gente vai fazer, deixa ali o fã no centro de tudo. Isso é muito forte. Então, quando a gente faz um evento aqui em São Paulo, por exemplo, em NBA House, que a gente recebe lá 40 mil pessoas, que a gente produz conteúdo, e nesses conteúdos tem mais de 200 mil pessoas assistindo simultaneamente, o fã está sempre no meio. Isso é muito forte. E hoje em dia, com a questão das redes sociais, das comunidades, do grau de engajamento, se a gente não mantiver isso, e sempre tentando superar a expectativa do fã, a gente toma pedrada. Eu brinco muito que hoje em dia o fã é muito... Primeiro que fã é diferente de consumidor, ou seja, o fã tem paixão. Então, quando tem paixão, ele pode te amar de zero assim muito rápido. Muito quase volátil, vamos dizer assim. Então, acho que a gente tem que estar muito preparado para superar a expectativa. Porque ele olha e fala assim, pô, é da NBA, é bom, é incrível, vai ser espetacular. Vem essas palavras. E essas palavras eu falo por leitura de pesquisa. E quando vem essa questão da comunidade ter essa expectativa, você tem que pelo menos entregar 50% a mais da expectativa para ele sair de lá e falar, Nossa, estou dormindo feliz hoje. Realmente foi experiência NBA, né? Exatamente. Exatamente. Você acha que qualquer marca hoje, em qualquer segmento, consegue montar esse ecossistema de maneira propositiva? Eu quero criar uma comunidade, eu quero ter fãs em volta da minha marca, eu quero criar esse ecossistema. Você acha que é possível replicar esse modelo construído na NBA em outras verticais de negócio? Eu acho que a NBA tem uma vantagem de ter essa questão do fã por alguns motivos, né? Acho que primeiro, a NBA é uma love brand, né? Então assim, você pode ser doente por basquete ou não, você pode saber quem é o Stephen Curry ou não, mas na hora que você vê a marca da NBA, você se identifica. Ela é aspiracional, você sabe que é uma coisa legal, você sabe que é bacana ser tão bom na NBA, você sabe que é legal você falar num bar com os amigos sobre o que está acontecendo na NBA, ou seja, acho que tem algo diferente ali de ser uma love brand. Essa é a primeira parte, né? Acho que a segunda, né? Os protagonistas que a gente tem na liga são muito fortes, né? Então os jogadores têm os seus megafones ali que geram tendências, falam de causas sociais, né? Recentemente a gente acompanhou o Black Lives Matter. Então, ou seja, a gente tem nessa equação toda elementos muito fortes, né? E acho que tem um ponto importante, quando você tem uma love brand, você está sendo genuíno na tua mensagem, no que você leva para a ponta. você tem uma diferença muito clara de consumidor para fã, né? Acho que não é toda marca que consegue fazer essa chave virar, né? Acho que são poucas marcas no mundo que são love brands, né? Que tem fãs, né? Que eu quero consumir essa marca porque eu idolatro essa marca, né? Idolatro, eu posso até odiar essa marca, mas assim, é uma relação com muita emoção, né? Então, acho que não é toda marca que consegue fazer isso, né? Mas ao mesmo tempo, acho que é uma grande vantagem ser uma love brand, ter um fã, mas ao mesmo tempo tem um outro lado super difícil, que é você se manter sempre assim, né? Acho que o grande desafio que a gente vê ano após ano é, ok, tivemos uma temporada incrível. Eu sei que no dia seguinte é o que vem por aí. A gente brinca muito com o time que não tem off-season, né? Assim, acaba uma temporada e a gente já tem que preparar a próxima porque a gente sabe que a expectativa vai ser ainda maior, né? Ainda bem que a gente tem conseguido romper essas barreiras, mas acho que tem um lado muito bom de love brand, né? De ter os fãs. E tem o outro lado que é super desafiador, mas que ao mesmo tempo é o nosso combustível, que é os 45 milhões de brasileiros declarados fãs de NBA e estão olhando pra gente e falando que vem por aí. Quero mais. Quero mais. Uma última pergunta pra você. A NBA é o topo de liga, de marca, como você mesmo disse, o melhor basquete do mundo e tudo mais. O que você acha que é um ingrediente necessário pra uma marca se manter no topo? Eu acho que tem... Nesse caldeirão aí tem vários ingredientes, né? Acho que... Acho que é continuar a fazer bem o que você já faz, né? E acho que num ambiente hoje super digital, de transformação, né? A gente tem... A gente fala muito de comunidade, a gente fala muito de ecossistema, a gente fala muito de digital, a gente fala muito de experiência imersiva, de transformação digital, né? Não vou ficar respondendo aqui replicando os chavões aqui de mercado, mas acho que tem um lado importantíssimo, que é pé no chão e revisitar o que você faz, né? Entender que a tecnologia ela é mais rápida de qualquer coisa, né? E independente da love brand, da posição que você tá, você conseguir olhar pra fora e falar hum, esse negócio aqui vai funcionar, né? Então, a hora que você tá numa Digitalks, né? Com inúmeros expositores, inúmeras marcas, inúmeros parceiros aqui, todo mundo numa linha de mostrar os seus serviços, mas com dois ouvidos super ligados, de entender o que o meu amigo do lado tava mostrando, porque tá sendo muito rápido, né? Então, acho que respondendo a tua pergunta, acho que tem um lado, assim, de conseguir realmente focar e entregar o que você sabe fazer, mas um lado de ter muita humildade, baixar a guarda e olhar o mercado, os mercados, pra entender, pô, isso aqui funciona pra minha estratégia, isso aqui pode ser muito legal pra minha parte de tecnologia que eu preciso e colocar isso pra rodar, né? Acho que, e lembrando que a, né, essa, a velocidade da tecnologia, da parte digital, o negócio é quase impossível de acompanhar, né? Mas acho que, pelo menos a forma que a gente tem visto do nosso lado é parar, respirar, olhar e conseguir entender. Óbvio que sempre tá atualizado, mas ser humilde pra falar, ok, você tem uma solução que pode ser legal pra mim, deixa eu escutar mais, isso aqui pode encaixar em determinada plataforma. Pô, perfeito, cara. Obrigado pelo papo, foi demais poder receber você aqui na TV Digitalks, sua palestra também, muita gente, enfim, elogiando o conteúdo, obrigado por você ter topado construir esse Digitalks com a gente aqui, contribuir com o teu conhecimento, com o histórico que você tem dentro da marca. Que legal, cara. Prazer pra gente te entrevistar. Prazerzaço, muito bom estar aqui com vocês, agora eu vou curtir um pouquinho aqui. Vai lá, vou te revelar. Boa, obrigado. Até mais. Até mais.